Oi gente, sou a Mary Help aqui de novo, né? E eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês, ficou revoltada, tá? Porque vocês não tem consideração com a gente que trabalha na casa dos outros. Olha aqui esse banheiro, que lindo esse banheiro dessa pessoa, né? Esse meu patrão lazareno, na verdade, porque ele tá trabalhando, eu gosto de falar assim mesmo com ele quando ele não tá. Porque é o seguinte, né gente? Vamos ter consideração, sabe? Olha só essa situação, olha esse lixo, olha isso, olha o tamanho desse shampoo. Que é o shampoo de um elefante, né? Pessoal, olha o tamanho desse lixinho, o tamanho desse shampoo. Ele não viu que ele jogou ali, não entrou, que quer dizer, não cabe. Então você tem que escolher um outro lixo, vai no lixo de baixo, não adianta você jogar ali porque não vai caber. Eu vou ter que repegar aquilo da minha mão e levar embaixo do meu braço. Porque não cabe, né gente? Não adianta você jogar um tubo desse de um shampoo de um gulira pra caber aqui dentro e outra coisa também. Olha ali o que eu reparei, ó. Ó, ó, papel perto. Sabe, gente? Eu sei, patrão, que a sua intenção quando você joga um papel perto do lixo era que você queria acertar o lixo, não é? Olha que bonzinho, você queria acertar o... Mas não acertou. Então, gente, perto não é. Faz o serviço direito. Olha aqui, esse fio dental na pia, pelo amor de Deus, esse fio dental que tem carninha de picanha. Ai, que nojo. É por isso que eu uso essa luva quando eu entro nesse banheiro, porque o meu chefe, eu vou te falar, ele é o papai pig de tão pouco. Então, olha só, gente. O lixo é lixo. Quase no lixo, não é lixo. Você entendeu? Você teve a intenção de salvar aquele gato, mas não salvou. Então, não adiantou nada. Ele morreu e você não fez nada. Quando vocês querem aceitar um buraquinho, vocês acertam um buraquinho de primeira. Você entendeu? Então, vamos pensar nisso, gente. Olha só esse estado. Porque isso, no dia a dia a dia da pessoa, vai matando a gente por dentro. Você entendeu? Tá? Era isso. Um beijo. Seu safadinho. Ai, que ódio. Oi, gente. Eu sou a Mary Help. Não é especializado, eu tô aqui no meu serviço, mas eu adorei. Essa história de começar a fazer blog, né? Eu fiquei vendo a minha patroa, ela tava falando que ela tava toda despecida. Ela tava meio chateada, tava com o bando, um gato de campo, né, mano? Eu acho que ele já... Eu acho que ele já... Eu acho que ele já...